Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. A vida é feita de ciclos. Assim como tudo no universo, é saudável percebermos que todas as experiências, inclusive as afetivas, nos trazem felicidade e também dores. A impermanência nos recorda o efêmero e em nossa memória reside o eterno, mas o que transcende mesmo o tempo é o aprendizado. Cada ciclo nos dá a chance de crescer, evoluir. Podemos abraçar cada experiência, seja ela efêmera ou eterna, isso não importa. Mesmo que seja efêmera, a experiência será eterna em nossa alma. Mesmo um ciclo passageiro pode marcar para sempre nosso coração. Enquanto nos despedimos de um ciclo, uma porta se abre para um ciclo novo. O fim é sempre um momento para refletir e recomeçar em seguida com alegria. Entre o efêmero e o eterno, o importante mesmo é a experiência vivida. Tudo fica na memória e nossas memórias são tesouros. Nossas vivências fazem de nós quem somos. Tanto o efêmero, que nos lembra que as experiências são transitórias, e nos dá a chance de renovação quanto o eterno que transcende o tempo. Ambos são cruciais em nossa vida. O efêmero pode ser como pétalas, que voam com o vento, mas também chama nossa atenção para o agora. A dualidade é sem dúvida extraordinária. A dualidade é sem dúvida. A dualidade é sem dúvida. A dualidade é sem dúvida. A dualidade é sem dúvida.